O vídeo de hoje é pra você que tem conta na Nubank. Você sabia que em breve você vai poder usar pra poder receber o seu salário? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber. Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. É muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, o trabalhador que quiser utilizar a remuneração a partir de uma conta digital não vai mais precisar ir até o banco pra pedir a transferência sem cobrança. Já que o pedido vai poder ser feito diretamente na instituição não bancária. Michel Temer publicou um decreto que autoriza a Nubank a se tornar um banco oficialmente. Então os trabalhadores vão poder fazer uma nova escolha sobre o destino de crédito de seus salários a partir de 1º de julho deste ano de 2018. O Conselho Monetário Nacional acabou de regulamentar a transferência automática e gratuita da conta salário para contas de pagamento não operadas por bancos. O que inclui contas digitais pré-pagas, como por exemplo o Paypal e o Nubank. Se a gente for ver a regra atual, o trabalhador que faz a transferência de contas salário onde o empregador deposita a remuneração para uma conta corrente não paga nenhuma taxa. Mas em casos de contas digitais, como o Nubank e o Paypal, tem a cobrança de tarifa como se fosse uma transação qualquer. Agora com as novas orientações do Conselho Monetário Nacional, esse procedimento vai ser 0800, ou seja, totalmente grátis. Já aproveitando aqui o vídeo, vou falar também referente à portabilidade. O Conselho Monetário Nacional também aproveitou para alterar o procedimento de portabilidade que passa a valer também a partir de julho. Assim, a pessoa que quiser receber o pagamento em sua conta digital poderá requerir a mudança da conta salário diretamente com o Nubank. Por exemplo, não precisando ir até o banco que utiliza até então. Com isso, todo o trâmite de encaminhamento dos documentos de cliente para concluir a portabilidade vai ser resolvido por qualquer uma das instituições envolvidas. Vale destacar, vale lembrar, que o Conselho Monetário Nacional aplicou a mesma regra da transferência de contas digitais para o usuário que deseja mudar de operadora telefônica sem trocar de número. Então, a partir de julho, o detentor da linha poderá pedir a transferência diretamente na empresa para a qual irá transferir a sua linha. E o mesmo vale para a transferência de contas digitais. Ficou igualzinho você transferir uma linha de telefônica de uma operadora para outra. Assim também vai ser agora com as contas digitais. Bem bacana! Banco Oficial Vale lembrar que no dia 22 de janeiro, o presidente Michel Temer publicou um decreto que autoriza o Nubank a se tornar um banco oficialmente. Com isso, o Nubank, essa startup, passou a ter maior autonomia em sua operação aqui no nosso Brasilzão. Com a decisão, o Nubank não depende mais de parcerias com bancos do Brasil para montar uma estrutura de captação de recursos e oferta de crédito. Eu, particularmente, uso o Nubank e gosto muito. E cada vez fica melhor. Afinal, né, pessoal, ter um cartão de crédito sem anuidade já é algo incrível por si só. E cada vez mais melhora para a gente que é cliente. E olha que eu não sou patrocinado pelo Nubank, hein? Eu estou falando bem porque o negócio é bom mesmo. E você, o que achou disso tudo aí? Acredita que essas melhorias vão ajudar a gente que é usuário do cartão Nubank? Deixa aqui nos comentários. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de assuntos financeiros a gente vive. Do lado direito, eu vou deixar um link para você conhecer o canal parceiro. Opinião sincera, você que gosta de automóveis, quer comprar um carro e precisa de uma opinião sincera para te ajudar, acompanha lá o canal, é muito legal. E no canto inferior, um link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora. Que Deus abençoe a sua vida. Põe-se Deus, não somos ninguém. E até a próxima. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendemos. E aí